Fala filhas! Let's together! Mais um review na motosprint e eu não errei, é pra você mesmo. Duas jaquetas, vou fazer aquele comparativo. Alpine Stars, Stella Andes e Rabbit Morrow. Você que gosta de pilotar ou anda na garupa, eu não sei. Aguarda e acompanha. Você vai ver como fica no corpo e detalhes. Primeiro Alpine Stars. Então no pescoço, você tem um tecido flisse, que é mais confortável. Fecha com velcro, você regula aqui a distância. E se você não quer o velcro, você puxa pra cá, tem um elástico e você deixa ele aberto. Duas entradas de ar pra ventilação. Dois bolsos frontais na altura do peito. Dois bolsos na altura da cintura. O legal é esse zíper impermeável. Ajuda, né? Fora o fechar aqui, ó. Então o bolso pra baixo, a água passa direto. Mesma coisa do outro lado. Cintas de regulagem. Esse tipo de cinta também é legal. Que lembra um pouco da sua mochila. Então é vitalício. É diferente do velcro ou do próprio elástico, que vai perdendo. Esse aqui fica sempre igual. Ela é um poliéster. O tecido impermeável é drystar. Vou mostrar pra vocês o forro. Você tem muitos detalhes em refletivo. Regulagem do braço em botão, dois pontos. No pulso, velcro. Nas costas, a saída de ar, a ventilação, né? Vem pra cá. E um bolso na parte do cox aqui. Não tem o zíper. Mas esse tipo de fecho ajuda a não penetrar água. Você pode também ver que no cotovelo aqui tem um poliéster. Uma... Um tipo de uma borracha assim. Que é... Ajuda a deixar um pouco mais resistente. Essa é aquela parte que vai em contato do solo. Então, o interno. O forro térmico. Com dois bolsos aqui na lateral. E aqui desse lado, um bolso único. E aí, aqui é a parte impermeável. Com um bolso desse lado. E aqui, dois bolsos. Abertura pra protetor de coluna. Única coisa que é o seguinte. Esse forro aqui, você vê que o forro do impermeável, ele já é fixo junto. Então, assim, protege você. Não vai se molhar. Só que ao mesmo tempo, ele acaba atrapalhando na transpiração. Fica muito quente aqui. Dependendo se você vai usar a jaqueta. Uma única jaqueta, não sei. Você... Essa parte, é interessante que fosse... Não tivesse um segundo forro aqui. Pra não deixar isso aqui direto em contato com a pele. Porque acaba incomodando. Eu tenho uma jaqueta parecida com essa. E incomoda. Filhas, ficou bom? Então, peraí. Você esperava essa, não? Tá vendo o que eu faço? Viu? Agradece a Motosprint também. Agradece ela. Agradece todo mundo. Ó. Primeiro detalhe interessante da jaqueta é o seguinte. Você tem a opção de abrir e deixar a ventilação acontecer. Ou você fecha e protege o zíper e termina o acabamento. Fica bem legal. Você tem duas entradas de ventilação que saem no verso. Então, sai aqui, ó. Tá vendo? Fora que a jaqueta fica bem acinturada. Então, cai legal. Fica bacana. Tá confortável? Muito bem. Tenho mobilidade. Tá legal. Tá confortável. Então, tá bom. Fica assim no corpo. Porque no meu corpo não é muito bom. E agora a Revit. Bom, detalhe do pescoço. Você tem também um tecido fleece com uma microfibra. O detalhe do botão também tem a parte que você encaixa aqui. Ou o botão com regulagem. Refletivos. Aqui o poliéster com uma lavagem mais resistente. Isso aqui não é bolso, é entrada de ar. E essa entrada de ar é diferenciada. Ela faz a volta por toda a jaqueta. Ela vai até o outro lado. Então, é interessante quando você for fazer isso. Você regula a abertura. E deixar as duas abertas pra circular em toda a jaqueta. Então, não pega só uma área e vai aqui. Ela pega em tudo. Duas regulagens na cintura também. Num estilo de fecho vitalício. Igual de mochila. Pra você entender. Fica mais prático. Dois bolsos. Frontais impermeáveis. Não esquema pra cair água e passar direto. No braço. Você tem a regulagem com botão. Tá? Dois pontos. E no pulso com velcro. Refletivo. No símbolo da Revit aqui. Que é uma lórica. O interno. Você tem no tecido térmico. Tá? A parte térmica. Um bolso com zíper. E um bolso com velcro. Aí o legal é isso aqui. Aqui. É um tecido mesh. Mas parece um forro verão. E na verdade ele é impermeável. Porque o Hidratex tá aqui dentro. Então não fica em contato com a pele direta. Você tem esse forro aqui. Que deixa a transpiração mais confortável. E além do tecido não ficar grudando no braço. Você consegue remover a jaqueta com mais facilidade. Um bolso nessa lateral. E na outra lateral também com zíper. Parte de trás. Dois refletivos também. E aqui ó. Esse ajuste da cintura lá da frente. Tem regulagem aqui ó. Pra você acinturar conforme você gosta. Isso é bem legal. Na parte da cintura um velcro. Onde você consegue acinturar também ou não. Revit Monroe. Cor preta. Clássica. Você já vai perguntar o que são esses detalhes aqui. Te mostrei num outro review. É um colete que você coloca. Refletivo. Que ajuda a visualizar você. Em estradas com iluminação ou nebulosidade. Outro detalhe. O botão. Você tem a opção do fecho. E do outro lado. Com regulagem de altura. O bacana é que. Aqui na cinta. Da cintura. No verso. Você tem a opção. De. Pra cima. Pra baixo. Você coloca. Como você gosta. Então às vezes você gosta dela mais acinturada. Mais larguinha. Não sei. É gosto. Tem essa opção. E Brinda. O que você achou dessa jaqueta? Essa modelagem é um pouco mais justa. Mas eu tenho mobilidade. Ah legal. Bacana. Eu trouxe mais uma opção no mesmo review. Habit Levante. Pode ficar sentada. Que é o nome da jaqueta Levante. Pra você ver que tem vários produtos. Essa aqui é tipo uma parca. Então ela é dois em um. Você tem o forro impermeável. Térmico. E quando você remove. Ela fica ventilável. Toda essa parte cinza aqui. Que você tá vendo. É ventilação. Olha nas costas. Também. Caimento legal. Você tem um bolso. No cox. Uma jaqueta muito bonita. Brinda. O que você achou? Essa é bem confortável. E eu não tenho restrição nem no mais movimento. Show. Legal. Habit Levante. Tá vendo filhas? Mandaram mensagens. E-mails. Atendi. A Habit tem mais uma cor. Que é a preta. Com detalhe em gelo. Concluindo o review. Você vem na loja. Prova. Ver o que te agrada mais. Só lembrar de um detalhe pra você. Ver essa jaqueta sem o forro. Por quê? Porque a membrana impermeável dela. Pode te incomodar. Em compensação ela tem um elastano. Na manga que fica bem confortável. A Habit. Eu gostei muito daquele sistema de ventilação. Que refrigera completo a jaqueta. E tem a questão do forro. Que o impermeável já tá direto no poliéster. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Motosprint. Os preços estão na tela. Aguardo o próximo review. Inclusive feminino. Let's together.